A CIDADE NO BRASIL O SENHOR esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus caminhava frente aos seus discípulos Quando se aproximou de Betagé e Betânia Perto do monte chamado das Olímpias Enviou dois dos seus discípulos dizendo Ide ao povoado ali na frente Logo na entrada encontrarei-os o jumentinho amarrado Como nunca foi montado Derramai-o e trazei-o aqui Se alguém por acaso nos perguntar Por que derramais o jumentinho? Desamarrai-os o jumentinho Respondeis assim O Senhor precisa dele Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhe havia dito Quando desamarraram o jumentinho Os donos perguntaram Por que estes estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam O Senhor precisa dele E levaram o jumentinho a Jesus Então puseram seus mantos sobre o animal E o ajudaram a montar Enquanto Jesus passava O povo ia estendendo suas roupas no caminho Quando chegou perto da descida do monte das Oliveiras A multidão dos discípulos aos gritos Cheio de alegria Começou a louvar a Deus Por todos os milagres que tinham visto Todos gritavam Bendito Rei que vem em nome do Senhor Paz no céu e glória nas alturas Do meio da multidão Alguns dos padres de Deus disseram a Jesus Mestre, repreende teus discípulos Jesus porém respondeu Eu vos declaro Se eles não se calarem Se eles se calarem As pedras gritarão Palavra da salvação Glória a vós Senhor Glória a vós Senhor